Tomou e motor, tom, 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 fica batendo Virgem Fala galera, beleza? Tamo de CBR 250R Ih, caralho Isso é moto e playboy, é difícil? Tamo de CBR aqui, vai dar um rolezinho Qual? Ixi, tá Demora a parar Ih, é Cadê o rolé? Yeah Yeah o freio né vixi Mário freio tá alto boy daquele jeito olha para aí velho sangue de Cristo nesse negócio a minha não hein CDR 250R caralho velho vendendo aí chega lá tio essa moto aqui ele disse que era ela tem um tiro forte tá ligado ele fez uma re mapeagem fez uma re mapeagem de legal na injeção E aí 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 a moto andar muito velho que você vai dar uma leva da ver como é aquela rixa tarixca e que porra beleza mano eu vou dar uma levinho e o carro tá gritando virada no cara aí e 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 aí a gente E é isso aí CBR 150R É como ele fala Toda vez nos vídeos dele Marcou até uma onda E aí estamos voltando aqui para o Lindu Só for um rolezinho mesmo Para ver a esticada da bicha Como é que está A bicha está gritando um baleno A moto grita muito A risca é ela Anda bubói O bagulho aqui é louco Cadê o descanso Caralho, mano Valeu, valeu Tamo junto Até o próximo vídeo